Fala galera! Tudo bem? Estamos aqui em Itu, indo conhecer o Veg Ink Tattoo, que tem um ciclo de tatuagem 100% vegano. Então nós vamos fazer três tatuagens. Vou fazer uma, vou fazer duas, vou mostrar um pouquinho do estúdio pra vocês. Tô nervosa, tô ansiosa, tô nervosa. E o que é esse ciclo 100% vegano? Basicamente é, todos os materiais utilizados desde o começo até o final, desde o extenso até a tinta, são veganos. Vamos lá! Bom, estamos aguardando nossa vez. Tá nervosa, vamos fazer a tatuagem? Tô ansiosa. Tem um monte de tatuagem já, para com isso. Mas é na mão, é na mão. Não dói nada. Né mozão? Minha mão é ossuda, né? Não, aqui ó. Quando a gente espera, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na galeria. Peraí, peraí, peraí. Filma, filma, filma. Parece uma só grande aqui, ó. Aqui tem do lado, aqui dentro na verdade, né? Espaço criativo. Ah, não tô filmando nada. Espaço criativo, vamos ver. Calma, deixa eu filmar aos poucos, aqui para o pessoal poder curtir o momento. Aqui ó, tem filtro do sonho. Eu achei, eu achei. O que é a tatuagem? Essa daqui que você quer fazer? Eu achei, eu achei. Essa é bonita. Eu achei. Essa que você quer fazer, tira uma foto. Nossa, é linda. Olha lá. Só que é tudo para venda, é isso? Não é, não. É. Impressora 3D, que legal. Dura printer 3D. Nossa, é lindo, é tudo lindo, eu quero tudo. Da hora. Ecoped, uns olhinhos de tatuagem. Ó, tem desodorante aqui. Sim. Eu esqueci. Não, se quiser pegar, pega. Aqui ó, umas fotos conceituais, é isso? Umas fotos, vamos ver aqui. Ah, que legal. O que é isso? Um esfumante de limpeza facial Naturebes, vegana. Interessante. Tem propriede oleosa e para todos os tipos de... Olha, fortalecedor. Eu gostaria desse capacete aqui. Putz, gente, vou deixar todos os meus dinheiros aqui. Falaram para a gente que para localizar aqui é só achar a Kombi. A Kombi sempre está aqui na frente. O que é? Quem é? Cat. Não. Como não, a Cat? É cinzinha de maricosa. É cinza, eu acabei de acordar, estou com um maior sono. Ah, um bruxo. Estou com um maior sono no bagulho. Comemos lá na Vila Vegana, deu um maior sonão. Não, gente, sério. Dá para ver? Quer ver? Vira a câmera. Espera aí, por um entanto. Dá para ver meu olho? Meu olho não abre. Olha isso. Não abre. Estou com muito sono. Nossa, a gente levantou bom que o hotel é do lado aqui, né? A gente demorou... O hotel da Vila Vegana é... Cinco minutos e daqui cinco minutos também. A gente foi no Hotel Kaká. Então que legal o hotel, show de bola. É isso, pessoal. Estamos aqui. Agora está agradável o clima em Itu. É o tempo da minha vida. Olá, pessoal. A gente está aqui com o Paulo e com a Mônica. Estamos no bate-papo aqui. Vamos virar para eles agora. Fazer um bate-papo aí sobre tatuagem vegana. Estamos falando que aqui tem um ciclo... O primeiro ciclo 100% vegano do Brasil, né? Exato. A maioria dos estudos que, na verdade, comentam, falam sobre a tatuagem vegana, dão muito foco só na tinta. Mas esquece de todo o material que vai estar dentro, em contato com você, dentro da sua energia vital, da sua corrente sanguínea. Não somente a tinta, mas desde lá do começo, da própria lâmina de barbear, com a fitinha com anolina ali, o papel ectográfico, o transfer, tudo que vai estar... As canetas. As canetas de freehand, que se necessário for, tudo ser... O Tente fez, né? É, a gente nem se toca nisso, né? A gente nem se toca nisso, exato. Tudo que vai estar em contato com você, desde os sabonetes de assepsia, tudo, todos os produtos... Classiado. ... que vai estar em contato com você. Legal, eu estou morcioso. É importante ter esse foco. É um sioso, primeira vez. A gente estava sem fazer tatuagem há bastante tempo, né? A gente achava assim, um lugar sempre vegano, agora a gente achou, vamos começar a vir mais para cá, né? Com certeza. Fazendo aqui, já colocou aqui o decalque. Está super excluindo a gente, a gente já fez. É, não está vermelho. É, não está vermelho, vai ficar. Não está com decalque. Não está com decalque. Vai desclassear. Então, assim, toda uma preocupação, né? O pessoal vegano aí que está procurando tatuagem, então... E é uma tendência não só também para os veganos, mas para todos, porque a procura, segundo o Google Trends, está crescendo 250% ao ano a busca por tatuagem vegana. Muito por conta daquilo que eu já conversei com você, que é o risco de alergia dos materiais tradicionais veganos. Então, muita gente está procurando isso. Classeado. É bem bacana. E aqui no estúdio, quando eu comento isso sobre o ciclo para as pessoas, as pessoas adoram, querem aderir, porque a gente mantém o mesmo preço de todos os estúdios convencionais aqui, para não dizer que preço seria uma... Ah, não, é muito caro esse estúdio vegano. Não, é super compatível com o resto do mercado. A gente quer que as pessoas conheçam. E quando a gente comenta sobre isso, as pessoas falam, Ah, eu adoro, adorei esse conceito de ciclo 100% vegano. Eu gostaria de fazer, mas gostaria de fazer uma tatuagem dos meus pais em realismo colorido. A gente tem muitos estilos de tatuagem hoje, um dia. Nenhum tatuador faz todas. Então, aqui no estúdio, eu montei um time de tatuadores aqui da região, de São Paulo, também a gente recebe convidados como a Rônia. Da gringa aí, ó. Da gringa também. Mais brasileira. Mais brasileira, é. Para poder contemplar todos os estilos de tatuagem, entende? Então, para realmente abranger a todos os gostos, a todos os estilos. Então, é só vir, marcar, agendar com um artista e a gente realiza aqui no estúdio com o ciclo 100% vegano. Classe A. Lembrai que a gente está aqui em Itu, né? Em Itu, perto de menos de uma hora de São Paulo. É, de Santos é duas horas e vinte, mais ou menos. É, quase uma hora de São Paulo, está a menos de cem quilômetros. É, Classe A. Vamos ver, então, esse ciclo 100% vegano. Aqui a gente tem três estações, né, para tatuar com três artistas ao mesmo tempo. Classe A. A gente também tem... Aqui, na verdade, a gente está situado num espaço criativo, não é só o estúdio de tatuagem. A gente também tem um laboratório de impressão 3D. Ah, eu vi, que tem algumas artes ali, algumas esculturas. Nossas luminárias são de impressão 3D em Serenica também, é bem legal. É tudo um conceito, não é só o estúdio, você quer agregar... Não, é o estúdio criativo inteiro. Isso é bem legal. Exato. Aqui, por exemplo, temos uma laboratória de impressão que a gente está montando com algumas impressoras. Deixa eu... Legal. Que o Rogério está... É uma empresa à parte, né, são várias, são várias pessoas trabalhando juntas. E aqui é a caixa dos dias de evento, a gente tem o nosso espaço, que a gente trabalha com exposições, principalmente de alunos de faculdades, aqui da região. Ah, top, é grande aqui. O pessoal tem TCC, só apresenta na faculdade e fica na gaveta. Então, vem aqui... Muito legal, cara. A gente faz exposições, às vezes, curtas, com telão e projeção, rola um som, lá na frente também fica lá, a gente coloca uns food trucks lá na frente, fica bem legal. Classe A. Não imaginava que era tão grande aqui assim, não, velho, quando eu vi lá da frente. E tem aquela Kombi da frente, tem alguma história? É minha, né? É tua? É a Maju. Ah, eu tô com ela faz uns 2, 3 anos, aos pouquinhos... Ah, ela já era família, né, cara? É, que o pessoal da Vila Vergana falou, ó, se vocês virem uma Kombi ali na frente, é que vocês chegaram. É que vocês chegaram. Eu mostrei até a Kombi ali. É, o conceito da Vila Vergana, quando a gente começou a vender um salgado na Kombi, né, na frente, nas faculdades, foi bem legal. Classe A. Aqui mesmo? Aqui em Itu e Salto. Aqui em Itu e Salto. Na região, é, na região. Aqui por volta, né? Tem glicerina animal e também petrolatos. Então, a gente substitui por manteiga, totalmente de base vegetal. Que legal. E aí? Tranquilo. Dá pra ir? Dá, dá. E aí, pessoal, terminei a minha tatuagem. E agora, vê aí que a gente tá fazendo a dela aqui, ó. E aí, como é que é a sensação da tatuagem na mão que você nunca fez? A gente não faz nada. Nada, é que ela tem uma mão leve, né? Assim que é bom. Show. Fazer uma aqui também, ó. Que aqui não tá feita ainda, é só o recalque. Boa, boa. Agora tá muito vermelho. Degradei a comecei daqui. Nós também com o verde muito escuro. Agora que ela tá muito vermelha, você não vê que parece que tem muito preto. A panela é um pouquinho desse lado. Você vai fechar como se fosse um pacotinho. E fecha por dentro. Ah, de boa, tá? Fecha por dentro. Uma luvinha, né? Uma luvinha. Porque se você for tentar, tipo, passar uma volta aqui, depois passar outra volta, você vai só ter um monte de plástico na mão e isso não é só soltar. Vê na mão só. Estamos voltando aqui pra Santos já. E aí, mozão? Veg Instatool. Tá aprovado. Gostamos bastante. Fomos super bem recebidos lá. Tatuagens ficaram perfeitas. Depois a gente mostra aí o vídeo, né? Mas tem que mostrar pra você cicatrizar, né? Ah, a gente mostra a foto, né? Melhor. Vai no Instagram, vocês dão uma olhada. Recomendamos, pessoal, dá um pulo lá. Eles têm vários artistas aí, vários estilos de tatuagem. A gente fez com o Paulo e com a Mônica. A Mônica, né? Só que a Mônica vai embora, gente. Ela vai pra Gringa, né? Ela trabalha na Gringa. Ela tem um estúdio na Gringa, na verdade. Agora em dezembro. A gente quer voltar. Eu quero tentar fazer mais uma com ela, mas não sei se vai rolar até o fim do ano. Mas muito bom. A gente gostou bastante. Não vai dar pra ver, né? Mas vamos ver aqui. Ah, não, né? Depois eu mostro. E é isso aí. O ciclo 100% vegano. Todos os contatos deles estão aí na descrição do vídeo. Instagram deles, horários, tudo mais. Clica aí e dá uma olhada. Fechou também, fica em Tuco. E é isso. Agora vamos pegar a estrada, foi uma estradinha pra galera ver aí como tá. Um dia, três cliques no botão. Eu sei. Não, tá apertando o outro? Olha lá. Estradinha tranquila. Isso que a previsão era de chuva hoje, né? Previsão de chuva. Foi sol pra cacete, 40 graus em Tuco. Não foi 40 graus. Exagera. Foi quase, foi quase. Mas tá, foi gostoso. Foi gostoso. Foi legal. Foi legal pra caramba. Essa aí de verra boa, tranquila. Muito show. E é isso, pessoal. Então se gostou do vídeo, aí se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Segue no Instagram. Tudo que você puder fazer aí pra ajudar ajuda muito. Beleza? Tudo junto. Pra ajudar ajuda muito. Obrigada, gente. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto